Música Lindo! Lindo demais da polícia Agora tá acabando o meu passeio É Jabaquara o nome da praia Teve um vídeo que eu não sabia o nome da praia Jabaquara E agora tá acabando Jabaquara A gente tem que ir lá 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 E aí Sobrei Isso é importante A gente tem que ir lá A gente tem um pouquinho Está novamente Deve년 Neste Obrigado.